É o Guimarques Pega a visão hein Olha ele aí hein Só Guimarques que manda na favela Hoje meu mano Guimarques Faz de fogueta legal Caprichosa e atraente Dá rebolada pra tal O Guimarques que tá fumadão Vai botar só na tua xereca Vai na vinha jogando quicando Hoje a tropa de se atravessa Vai quicando na vinha essa pata Ela joga pra trobar de um jeito legal Cola xerequinha, cola xerequinha no meu pau Cola xerequinha, cola Só xereca no meu pau Vira pra um lado, de lado pro outro Olhou pro Guimarques e você toma pau Cola xerequinha, cola xerequinha no meu pau Cola xerequinha, cola xerequinha no meu pau Cola xerequinha, cola Só xereca no meu pau O bagulho é doido Novinha menos rapazinho Ela mama o Guimarques Faz a pica de canudinho Chupa meu leite todinho Vai novinha Faz minha pica de canudinho Mas puxa teu cabelo Te arrebenta e te assanha Ela faz o cu de xereca Faz Faz o cuzinho de xereca Piranha Faz o cuzinho de xereca Ela faz o cu de xereca Minha piroca se abarra em bucetinho obediente Minha piroca se abarra em bucetinho obediente Minha piroca se abarra em bucetinho obediente Vai novinha, joga a xereca, joga uma porra com o bonde e te bota Vai novinha, joga a xereca, joga uma porra com o bonde e te bota Tu tá ligado? Ela quer senta, senta Hoje a tropa aqui te soca, 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 soca Hoje o bonde te destrói Vamos na vinha, vamos na vinha, joga a bocetinha na piraca, atioca Vamos na vinha, vamos na vinha, trapa a xereca que a piraca te bota Trava a xereca, mal buceta, trava a xereca, mal buceta Hoje ela quer putaria de domingo a sexta, porra Trava a xereca, mal buceta, trava a xereca, mal buceta Ela terminou há pouco tempo e ele se arrependeu Mostra pro seu ex o quanto que ele perdeu Mostra pro seu ex o quanto que ele perdeu Mostra, mostra, mostra Mostra pra esse otário e joga a puta como resposta Mostra, 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 mostra Mostra, mostra, mostra Depende do joga a xota Depende do joga a xota Já que você terminou com seu ex Que se foda ele que perdeu Mostra pro seu ex o quanto que ele perdeu Mostra pro seu ex o quanto que ele perdeu Quem te comeu? Eu, eu Quem te comeu? Eu, eu Mostra pro seu ex o quanto que ele perdeu Mostra pro seu ex o quanto que ele perdeu Quem te comeu? Eu, eu Quem te comeu? Eu, eu Quem te comeu? Eu, eu Mostra pro seu ex Desce sua filha da puta Sobe sua filha da puta Desce sua filha da puta Sobe sua filha da puta Desce com o seu piranha Que minha pica hoje te machuca Desce com o seu piranha Que minha pica hoje te machuca Monta sua filha da puta Treva sua filha da puta Você tá gostando do piranha, hoje minha pica, hoje te machuca Lá no perco da favela, que Marques vai te dizer? Lá no perco da favela, que Marques vai te dizer? Hoje eu vou comer o cu desse FDB Hoje eu vou comer o cu desse FDB Hoje eu vou comer o cu desse FDB Vou botar, botar, vou botar pra machucar Vou botar, botar, vou botar pra machucar Vou botar, botar, vou botar pra machucar Se tá por ser tão sangra, eu duvido, eu vou parar Se tá por ser tão sangra, eu duvido, eu vou parar